E é isso, eu sou a BKJ, bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para Minecraft E, mano, hoje a gente vai tentar descobrir como é que a gente faz as menores casas aqui do Minecraft, beleza? E, mano, além disso, a gente vai tentar fazer uma casa super, super duper muito funcional, galera Então é isso aí, tem que ser uma casa que funcione divertidamente, assim, muito bonita Porém tem que ser também uma casa, galera, que não só isso, a gente também possa, sei lá, fazer do jeito que a gente quiser Então eu vou começar ela aqui, eu vou fazer, porém é o seguinte, temos mais uma coisa Não vai ser só essas casas que eu vou tentar construir uma aqui E aí depois a gente vai usar um comandinho muito bacana para ver como que vai ser, beleza? Então, eu acho que aqui, ó, já estamos numa casinha aqui Aliás, antes de tudo, galera, vai deixando muito like aí, eu conto com a sua ajuda E, por favor, se inscreve já aí no canal também, se você não for inscrito, beleza? Deixa muito like aí, compartilha o canal com seus amigos, que isso ajuda muito também, beleza? Então é nóis, agora é o seguinte Temos aqui, eu vou pegar uma coisinha aqui, uma cama É o seguinte, as camas são coisas interessantes A gente coloca aqui A gente vai fazer muito, ó, eu tô copiando uma casinha aqui, galera Que vocês vão ver o porquê que eu tô copiando ela, tá? Por que razão, motivos, eu estou copiando essa casa, beleza? Então, deixa eu ver, eu preciso de uma fornalha Preciso de baú Preciso do que mais? Preciso de você... não, mentira É... um caldeirão para ficar bonitinho, né? Não, na verdade eu vou botar isso aqui ao invés disso E... bom, eu não sei mais agora o que a gente pode colocar Eu sei que a gente pode fazer assim Assim Um... agora... deixa eu ver uma coisa São três blocos Aqui, beleza? Aí, beleza, galera, agora o que a gente vai fazer? Mais um baú aqui Para ser realmente funcional essa casa Eu tô só copiando, galera Não fala nada pra ninguém Bom, então é o seguinte Para ser uma casa funcional Eu tô copiando da casa que a gente vai usar depois Que é realmente que funciona mesmo É uma casa pequena, minúscula E é isso aí, beleza? Vamos ver aqui como é que faz Calma Calma, calma, calma Calma, beleza? Eu não sei agora que é onde que fica o negócio, mano Aqui, boa E vou pegar um caldeirão também Caldeirão a gente nunca sabe quando que a gente vai usar Não é mesmo? Aí Agora a gente pega uma areia E vamos aproveitar E vamos fazer uma plantação De cactos Boa Cactos, cactos, cactos e cactos e cactos e cactos e cactos e cactos Boa É isso aí Do lado aqui A gente pode pegar esse negócio aqui E fazer umas plantações E... Ah, aqui tem que ter água dentro, né? Eu não sei se essa água aqui faz alguma diferença Beleza Hum... Ok, deixa eu vir aqui agora Como eu vou precisar de fornalha A gente vai botar essa fornalha, tipo, sei lá Aqui Vai ser tudo 3x3 Mas não vai passar disso, não E beleza A fornalha aqui E o que mais que a gente pode botar, galera? Eu não sei, mano Ah, o negócio do Andy aqui, né? O... Sou o Sandy Do Andy não Do Nether Cadê? Sou o Sandy Uma Sou o Sandy aqui Aqui Boa E... Uma caixinha de note Ok Agora eu não sei porquê Mas eu vou só copiar o que tá feito ali Tá? Porque eu não sei O porquê que existe aquele negócio ali Galera Só estou copiando É... Nether... Netherwatch Netherwatch, né? É exatamente Boa É isso aí Agora o que mais que a gente pode fazer? A gente pode botar apenas um bloco comum aqui E fechá-lo... Ah, aqui pode ser mais uma plantação Beleza E eu não sei agora o que mais a gente pode fazer, galera Ah, beleza A gente pode fazer o seguinte Calma aí Calma aí Vamos pensar Vamos pensar Não era pra ser assim Mas eu só tô copiando, tá, galera? Vou pegar um hopper aqui Calma Eu acho que é aqui que ficou o hopper Exatamente Aqui Só pra gente copiar E fazer um negocinho De um jeitinho meio parecido também Né? Não que seja assim, tá, galera? Mas só vamos ver como é que ficaria Tipo, bonitinho aqui Se a gente botasse tudo Assim, ó Igualzinho Tem que ser Não vai cair água, né? Não Boa É isso aí Beleza Agora A gente pode transformar isso aqui em Fireland E tudo Tranquilo E bota uma plantação ali Boa É isso aí Por algum motivo É assim E olha só É isso aqui que seria mais ou menos Essa casinha minúscula É claro que ela não é totalmente Funciona Não funciona certinho Do jeitinho que a gente quer, galera Porém, ela tem muita coisa já também Nossa, mas se eu botar de noite Eu vou conseguir dormir ali, será? Barra Time Set Night A gente dormiu, então, né? Nossa, eu deito mesmo, véi Caraca, mano Curti, velho Curti demais Bom E a gente acordou Mano, que casinha funcional, velho Que casinha funcional Completamente funcional E olha só A gente pode pegar agora também Uma coisa Chamada Bone Mill E fazer isso aqui, ó Eita Não Ó, galera Eu sei que tem bem mais coisas ali Que rolam ali Que a gente vai poder fazer Então Então é o seguinte Vamos tentar Eu não sei se vai funcionar nessa versão Qualquer coisa eu abro O Minecraft na versão Que é pra ser Tá? E aí vocês me digam aí Se vai Se vocês gostaram Dessa casinha Afinal Tá? Eu não sei se essa versão aqui vai dar Mas vamos testar, né, galera? Barra give Canal Command Underline Lockson Beleza Ok Agora a gente faz isso aqui Beleza Eu quero ver lá no início O que que aconteceu Deixa eu ver Vai, 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 vai Meu Deus Que demora É mais fácil fazer o seguinte Galera Eu copiar tudo Porque eu acho que eu botei o barra O barra não se usa mais Nessas versões Entendeu? Ah, Minecraft Meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Deixa eu ver Eu vou testar de qualquer forma Só pra ter Só pra dizer que a gente Não Não dizer que a gente não testou Não é essa aqui É, realmente não funcionou Porém é o seguinte Eu vou abrir na 1.8 Aqui que é a versão Ah, né? Vamos ver como é Na 1.8 não Na 1.9 Pra ver como é que é E vamos testar Beleza, pessoal? Então let's go Beleza, galera Já estamos aqui Entramos Conseguimos, né, galera? Essa é a versão 1.9 Mano, eu tô aqui Tem que ser na 1.9 mesmo E é o seguinte Vamos testar agora Aqui, vocês viram Como que eu fiz Horrivelmente aquela casinha Então vamos fazer aqui Barra, give, canal Command, underline Block Beleza Estamos com o Command Block nas mãos Agora é o momento Que eu tenho medo, galera O momento Que eu tenho medo Beleza, ligou Beleza Eita, que coisa aqui Me perdoe Desculpa Eu acho que não tem problema Quebrar isso aqui A gente arruma A gente conserta Boa, galera É o seguinte Conseguimos Agora aqui Pocket Buildings As coisas, né Item Ah, item Recipes Beleza Aqui Vamos lá Dropar no chão O que? Um bloco de diamante Um Brick Block Um Craft Ah, tá Beleza Ah Um bloco de diamante E um Brick Block O que é Brick Block? Galera Eu não lembro o que é Brick Ah, tijolo Tijolo Beleza Verdade Tijolo A gente dropa um de cada E fez uma casa compacta, galera Assim E eu vou colocá-la aqui Meu Deus Caraca Galera Não creio O que é isso? Tem um vidro aqui? Por quê? Por que tem um vidro aqui? Mano Que muito louco, galera Olha só E essa casa realmente funciona, mano Mano Peraí Aconteceu algo aqui A minha mão sumiu Ah, boa Voltou Eita Eita Peraí 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 Eu chego perto A minha mão desaparece, mano Use Egg Ah, remove Ó, usa Usar o Egg Enquanto você está dentro Ah, boa Agora eu estou dentro Mano Que legal, velho Bom Certo Estamos aqui dentro agora, então Remove Bucket House A gente coloca ela aqui E beleza Mas Se a gente quiser Boa Estamos dentro Olha que bacana, mano Nossa Olha onde é que eu estou também Meu Deus, mano Que legal, velho O que mais que a gente tem de coisa aqui Temos baús e coisa Isso aqui é coisa para remover a casa Beleza E gente Curti demais Curti demais, mano Muito bacana aqui Essa casinha Porém Aparentemente não é só isso Vamos deixar essa casa por aqui Nossa Eu sei que eu tenho muita coisa aqui Beleza Deixa eu fazer o seguinte Eu quero meu braço de volta Beleza Voltou Ah Ok Deixa eu pegar aqui agora Vamos limpar a coisa aqui E vamos ver o que mais que ele pede Que a gente pode fazer mais alguma coisinha aqui Dropar um diamante bloco Um shield to craft Pocket fort Pocket fort Um shield Shield, shield, shield Ah, beleza E um bloco de diamante Tá É um escudo Mais um bloco de diamante Beleza Pocket fort Beleza Então chegamos aqui na nossa casa A gente quer proteger ela O que a gente faz? A gente coloca isso aqui Aqui Ah não Não é não É muito mais da hora que isso Nossa, mano Beleza, mano Muito mais top do que eu imaginava, galera A gente pode pegar Nossa, mano Olha que da hora Em cima temos o que? Pra remover o forte Beleza E aqui temos isso tudo aqui Olha que legal, mano Que legal E aí os monstros não entram, mano Caraca, mano Como é que o cara pensa um negócio desses? Por que eu não consigo pensar uma coisinha dessa aí também, não? Hein? Nossa, mano Que da hora E olha só É um forte Um negócio que protege bastante, mano Eita, o que que é isso? Lava dispenser Mano Eu acho que em algum momento Se chega mobs aqui A gente faz o que? Isso O que acontece Mano Que da hora Véi Caso chegue muitos mobs A gente ativa tudo isso aqui E a gente tá protegido, galera Meu Deus Que da hora Mano Nunca pensei num negócio desse, véi E a gente vem aqui A gente olha como é que tá a situação aqui A gente pode atirar umas flechas por aqui também Mano Mano Eu nunca pensei numa coisa dessa Galera Eu tô curtindo Curti demais, na verdade Na verdade Eu curti demais Né? Mano Que top, galera Mas vamos sair daqui de dentro Olha isso Vamos ver Remove Deixa eu ver Pocket forte Onde é que eu tenho que colocar? Aê Boa Assim Mano Top demais Deixa o like aí Se inscreve no canal Ativa o sininho Mano Não se esquece disso Que todos os dias Lembrando Uma coisa que eu esqueço Às vezes de falar Eu esqueço Eu sei Tem 3 vídeos por dia Às 12, às 15, às 18 horas Beleza? Eu vi alguma coisa voando ali Não sei o que era Provavelmente era um Enderman Né? Mas enfim, galera Podemos construir mais uma coisa aqui ainda Que é Dropar um diamante bloco Um Iron E uma Iron Pick X Para construir uma mina Então Picareta E um bloco de diamante O bloco de diamante Ele é bem usado aqui E isso que é interessante E é nóis Ok Pocket Mine Beleza? Beleza Então Eu vou usar de novo Aquilo ali Antes de tudo Eu vou deixar pronto ali Shield Shield E um bloco de dinas Beleza Shield Beleza Temos o Forte aqui O Forte eu vou deixar Ele meio perto aqui O Forte Knight Botar ele aqui Beleza E agora A mina Eu vou botar aqui Uma mina Uma mina Compacta Beleza E agora? Pera aí que agora Tá faltando Iluminação aqui Eu acho que os caras Que fizeram esse negócio aqui Não são muito bons Com esse negócio de iluminação Beleza E chegamos aqui Ele veio até a camada Mentira Até a camada 2 Mano Até a camada 3 Tem água aqui Ah não Isso aqui foi ele mesmo Que colocou O negócio que colocou mesmo Por causa que a gente pode fazer o que Galera Nossa Eu devia ter imaginado Que ele ia fazer um negócio desse Caraca Mano Sério Isso é uma coisa Que a gente pode fazer Muito rápido Tipo assim Se você quer Usar esse negócio aqui Você pode Nossa Olha isso Ué E agora E agora Pera aí Eu vou ver se eu consigo entrar por aqui Não Eu não consigo Ah Consigo sim Não Não consigo Mas eu consigo entrar Isso já é uma coisa O que é muito bacana E a gente pode remover isso aqui tudo A gente diminui a luz Mano Eu curti demais Eu achei incrível Incrível mesmo Mano Uma parada muito diferente Que eu espero que vocês tenham curtido Quem puder deixar o like Também aí Galera Vai ajudar muito Já Também Então por favor Óbvio Deixa um like E se inscreva no canal Também que é muito importante E é isso aí A gente conseguiu criar Várias coisinhas Minúsculas Com apenas Um comando Galera Meu Deus Mano Um comandinho Foi o que Fez salvar a gente Mano Muito bacana Espero que vocês tenham curtido Pode ter certeza Que agora A partir de agora Eu vou construir no survival Algumas coisinhas desse tipo Né Pra Pra gente Eu vou ter que decorar só Como é que funciona E o que eu tenho que colocar Mas Mano É simples E muito 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 da hora mesmo Eu curti demais Mano Nossa E como é que a gente pode usar isso aqui agora Vamos tentar copiar um deles Pelo menos Eu acho que a casinha O padrão ali É o mais importante Mano Essa casinha aqui É muito importante Mano Eu vou até construir uma aqui É que o ruim É decorar os blocos Sabe Aqui Aí bota isso 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 aqui Calma Aqui Boa Acendeu a luz ali Agora a gente bota mais um baú aqui Tranquilo Isso aqui Isso Aqui E é isso aí galera A gente vai testando aqui Como que a gente vai fazendo esses negócios Eu quero aprender a fazer isso galera Porque tem um simples motivo galera As casinhas que eu gosto de fazer mano Elas são muito Ela é muito simples mano E essa aqui tipo assim Ela é simples sabe Mas Ela é muito Mas muito funcional galera Ela funciona muito bem Então Ela é um dos motivos que eu gostaria de fazer Uma dessas sim Sabe galera Então É muito importante que vocês entendam Que eu gosto disso Entendeu Beleza E é nóis Boa Deixa eu ver aqui agora O que mais que vai agora aqui É Isso aqui Isso aqui vai assim Uma plaquinha vai ali no meio Beleza Uma plaquinha vem aqui Agora a gente coloca água Mano Isso aqui eu acho que dá de fazer galera Até nas últimas versões mano De verdade Dá de fazer isso nas últimas versões E Se a gente testar A gente consegue fazer Eu acho que eu vou tentar fazer Pra ver como é que fica Se fica legal Se fica bacano E tudo mais E eu quero muito saber O comentário de vocês aí Se vocês gostariam Que eu tentasse Trazer alguns vídeos do tipo assim Tentando fazer Tentando fazer um negócio desse Porque Mano É muito legal É muito divertido E Seria muito interessante Eu trazer um negocinho desse Pra vocês Beleza Então É nóis Deixa eu ver aqui como é que tá Ok Ele tá dormindo E agora a gente vai Dormir aqui também Na nossa casinha Pra testar se realmente funcionou Mano Que top galera Que top mano É muito legal E Cara É nóis mano Eu espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aqui Né E Tenham gostado muito dele Então É nóis galera É nóis mano Deixa muito like aí já Porque eu curti Porque eu curti muito Mas muito mesmo Esse vídeo Fazer essa coisa aqui É muito importante Mano É muito bacana E o mais bacana É a gente aprender também A fazer Essa casinha Galera A gente fez uma igualzinha aqui Eu acho que eu vou tentar Decorar como é que faz isso Faltou até uma coisinha aqui Duas coisinhas na verdade E eu não sei se realmente tem importância Porque É água no caldeirão E beleza Né Bacana Bacana mesmo mano Isso aqui eu não sei pra que vai servir O dispenser E é nóis Ah Entendi Quando isso aqui crescer O negócio vai cair em algum lugar E vai jogar Pra algum baú Eu acho Eu acho que vai ser algo do tipo Muito bacana Caraca mano Louco demais Porém pessoal É o seguinte Queria lembrar de novo vocês aí Pra deixarem o like No vídeo Se inscreverem no canal Ativem o sininho aí Óbvio que é muito importante Dar aquela força Pra não perder nenhum dos vídeos aí Né E em breve Eu vou tentar fazer isso aqui No survival Em alguma série Alguma coisa assim Não sei se vai Eu não tô dizendo que vai ter série Mas é que eu quero mesmo Tentar fazer isso aí O mais da hora possível Porque fica muito funcional E muito bacana Beleza Então galera É o seguinte Deixem o like no vídeo aí É muito importante Conto com vocês Até a próxima Muito obrigado Pessoal E eu fui Tchau Grande abraço Live na StreamCraft Todos os dias Às 14 horas Talvez Eu não sei E é isso aí 14 horas Eu vou mudar esse horário Eu vou avisar bonitinho Pra vocês Fiquem tranquilos Então é nóis Olha falou Fui Tchau Abraço O vídeo acabou Mas não fecha ainda não Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau 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 Tchau